O Gato Petty Eu amo meu tênis branquinho Arte de James Dean História de Eric Litchwin O gato Petty vinha descendo a rua com seu tênis branco, novinho em folha. O Petty amava tanto aquele tênis que cantava a canção. Eu amo meu tênis branquinho Eu amo meu tênis branquinho Eu amo meu tênis branquinho Ah, não! O Petty pisou numa montanha de morangos. De que cor ficou o tênis? Vermelho! E o Petty chorou? É claro que não! Ele seguiu caminhando e cantando sua canção. Tudo de boa! Eu amo meu tênis vermelho Eu amo meu tênis vermelho Eu amo meu tênis vermelho Ah, não! O Petty pisou numa montanha de mirtilos. De que cor ficou o tênis? Azul E o Petty chorou? E o Petty chorou? É claro que não! Ele seguiu caminhando e cantando sua canção. Massa! Eu amo meu tênis vermelho Eu amo meu tênis azul Eu amo meu tênis azul Eu amo meu tênis azul Ah, não! O Petty pisou numa poça de lama. De que cor ficou o tênis? De que cor ficou o tênis? Marrom! E o Petty chorou? É claro que não! Ele seguiu caminhando e cantando sua canção. Maneiro! Eu amo meu tênis marrom Eu amo meu tênis marrom Eu amo meu tênis marrom Ah, não! O Petty pisou dentro de uma bacia. E aí? Todo o marrom, todo o azul e todo o vermelho foram lavados pela água. De que cor ficou o tênis? Branquinho! Só que o tênis também ficou molhado. E o Petty chorou? É claro que não! Ele seguiu caminhando e cantando sua canção. Rock and Roll Eu amo meu tênis molhado Eu amo meu tênis molhado Eu amo meu tênis molhado A moral da história do Petty é a seguinte Não importa no que você pisa Só siga caminhando e cantando sua canção. Porque tá tudo de boa! Tchau TchauП J AFD At um dia J AFD time to pay for J let�리 do